Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Zinha Africana. Hoje eu vou fazer para vocês uma torta deliciosa, fácil de fazer. Por aqui ela já é um sucesso. Eu vendo essa torta inteira, vendo essa torta em fatias, na família já nem se fala. É um sucesso total. Então vale a pena você fazer aí, experimentar você mesmo, ver como é que é o sabor dessa torta. Fazer para sua família, faz para vender, ganhar um dinheirinho, que é muito bom, não é verdade? Então gente, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu vou usar para fazer essa torta. Antes que eu me esqueça, gente, dá aquele like, manignaice, como fala na minha terra, Moçambique. E também, toca nesse botãozinho de se inscrever aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal. Também toca no sininho, para que você possa ser notificado toda vez que a gente for colocar um vídeo novo aqui no nosso canal. Agora sim, sem mais delongas, vamos para a nossa receita. Vem comigo, gente! Então, para fazer a nossa torta banoffee, a gente vai precisar aqui de banana. Eu estou usando aqui banana nanica, mas pode ser d'água também, tá bom? Aqui eu tenho 6 bananas, mas pode ser que use 5 bananas, pode ser que use um pouquinho mais, aí a gente vai ver na hora de montar a torta. Aqui eu tenho 800 gramas de doce de leite. Esse doce de leite eu fiz em casa, tá? Eu cozinhei duas latas de leite condensado na panela de pressão, né? Coloquei as duas latas na panela de pressão, deixei pegando a pressão ali por mais ou menos 35 a 40 minutos. Esse é um tempo bom para que a gente tenha esse resultado aqui perfeito de um doce de leite consistente, bem gostoso, com essa cor bonita, tá gente? E aqui eu tenho 400 gramas de biscoito mais doce de leite condensado triturado, tá? Eu peguei o biscoito, esse biscoito aqui ó, tá vendo? 400 gramas e triturei no liquidificador. Você pode fazer aí no processador também que você vai ter o mesmo resultado. Esse biscoito, depois que eu bati no liquidificador, eu até passei na peneira, que como vocês sabem, eu tenho um... não gosto de achar gruminho em farinha assim, então depois com o batidificador passei na peneira, para tirar qualquer gruminho que tenha sobrado ali na hora de bater, tá? E aqui eu tenho 50 gramas de açúcar, aqui eu tô usando açúcar refinado, mas aí se você quiser usar um outro tipo de açúcar, assista o vídeo até o final e vou deixar na descrição do vídeo a substituição que você pode fazer desse açúcar, tá bom? E aqui eu tenho 200 gramas de manteiga, tá? Eu tô usando aqui 50% manteiga com sal e 50% manteiga sem sal. Eu gosto de fazer essa mistura, eu gosto do resultado dessa mistura, entendeu? Um vez eu colocar pitadinha de sal ali, eu gosto de colocar 50% de cada manteiga e eu tenho gostado do resultado. E aqui eu tenho 500 gramas de creme de leite fresco. Gente, o creme de leite fresco deixa essa torta bem leve, tá? Você pode fazer aí com creme de leite de caixinha, pode fazer com creme de leite de lata, mas você não vai chegar no mesmo resultado que o creme de leite fresco. Uma das razões é ter porque o creme de leite fresco, ele tem um alto teor de gordura, tem 35% de gordura, né? Enquanto que o creme de leite de latinha tem 17% de gordura. Então, a torta vai ficar gostosa assim se você fizer com de latinha, se você fizer com de caixinha, mas quando você faz com creme de leite fresco, ai gente, o resultado é outro. A torta fica maravilhosa. Eu já fiz com os dois, já fiz também com de caixinha, já fiz com de latinha. Então, eu prefiro fazer com creme de leite fresco, fica muito mais deliciosa a torta, tá bom? Então, agora a gente vai começar o preparo da nossa torta. Eu vou puxar essas coisas pra cá, pra gente começar o preparo. Aqui, eu vou começar fazendo uma massa, né? Com o biscoito triturado e manteiga. Só que essa manteiga, eu vou derreter ela no micro-ondas. Tem que ser manteiga derretida, tá bom? Então, eu vou derreter de 30 em 30 segundos, até ela derreter completamente, tá bom, gente? Então, eu vou colocar aqui no micro-ondas pra derreter. Aí, eu vou dar uma mexida com a colher aqui, pra ajudar ela a misturar melhor. Pegar uma base, pra essa comuca não ficar fazendo barulho, esse pirex aqui não fazer barulho na hora que eu for mexer a farinha, tá bom? Tô derretendo aqui minha manteiga no micro-ondas. Ó, 3 segundos, 2 segundos, 1, segundos. Pronto. Aí, vou ver se ela derreteu ou precisa derreter mais um pouquinho. Então, eu vou dar uma mexida aqui. Se nessa mexida... Aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá pra vocês poderem ver. Então, tô mexendo aqui a manteiga que eu levei pro micro-ondas, ó. Parece que ela já derreteu, mas eu vou dar uma mexida pra... Eita, gente, tô muito destrambelhada. Eu vou dar mais uma mexida aqui. Ela já derreteu. Ó, levei o micro-ondas por 30 segundos e derreteu toda. Se você... Porque depende da potência que seu micro-ondas também tá. Se você levar durante 30 segundos e a sua manteiga não derreter, você leva por mais 30 segundos, tá bom? E dá uma mexida pra ajudar ela a derreter pro completo, tá? Vou limpar aqui. Bom, então agora eu vou pegar essa manteiga, eu vou misturar. Pegar uma espátula aqui. Espátula grande. Pegar essa manteiga e vou misturar aqui no meu biscoito, que tá triturado, tá? É que eu abro um buraquinho pra ajudar a misturar e coloco a minha manteiga aqui. Ó. Aí, eu vou mexer com a mão mesmo, mas esse começo, pra não melar tanto a minha mão, eu vou... Eu tenho até um negócio aqui que ajuda a mexer. Vou pegar aqui na minha gaveta. Eu tenho isso aqui que ajuda a misturar massa, a manteigada. Tá? Vou mexer com esse aqui que é melhor. Aí eu começo a dar uma mexidinha, pra misturar, depois eu finalizo com a mão. Porque essa mistura, ela tem que parecer uma areia molhada, tá gente? Por isso que é importante você derreter a manteiga. Não usar manteiga pastosa. Ó, já dei uma primeira misturada aqui. Agora eu vou finalizar com a mão. E a nossa mão também quente, aí já ajuda a misturar direitinho aqui a nossa massa, tá bom? Aqui eu vou mexer, aí eu vou apertando assim, pra ver se ela já tá unida, bem unida com a manteiga, né? farinha do biscoito aqui. Aí essa massa fica parecendo uma areia molhada. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês, tá bom? Aqui ó, tá vendo? Fica parecendo uma areia molhada. Eu aperto a massa, ó, ela forma até um bolo na minha mão. Isso mostra que a manteiga e o biscoito triturado tá bem misturadinho. Aí o que que eu vou fazer agora, gente? É, vou puxar isso aqui pra cá. Eu vou pegar, pegar uma banarina minha aqui, pra ajudar nesse processo. Aí eu vou pegar uma, um aro. Esse aro é um aro removível, ó. Tão vendo? É um aro removível. E aí eu vou forrar esse aro com essa massa aqui, tá? Esse aro aqui, ele tem vinte e cinco centímetros. Ele tem vinte e cinco por sete. Só que eu vou montar a massa da minha torta aqui até vinte e cinco por cinco, tá bom? Que vai, é a altura que vai ficar a minha torta. Então vai ficar vinte e cinco de diâmetro do aro e vai ter a altura cinco, que é a altura que eu quero que fique a minha torta. Até porque eu vou cortar em fatias, é, pra vender. E aí, é, tem que tá numa medida padrão, tá bom? Pra caber também no porta-torta, né? Porta-fatia. Então aqui, ó, vou colocar toda a minha, quase toda, vou colocar, pode sobrar um pouquinho. Às vezes sobra um pouquinho quando eu coloco aqui. Então aqui, ó, vocês tão vendo que eu joguei quase toda a massa aqui dentro. E eu vou começar a modelar essa massa aqui no aro, na altura que eu quero. Você pode modelar aí na altura que você quiser. Se você quiser fazer ela mais alta, pode fazer. Se você quiser fazer ela um pouquinho mais baixa, pode, mas não pode passar de quatro centímetros, porque senão aí não vai caber todas as coisas que você precisa colocar, tá bom? Ó, vou virar de outro lado pra vocês verem aqui o que que eu estou fazendo, tá? Eu tô aqui modelando, modelando. Ó, vou virar aqui, ou seja, tão vendo lá de cá, que eu já modelei? Eu fui apertando aqui, ó, tão vendo? Na lateral do aro e vou modelando. Como se você estivesse embolsando alguma coisa. Essa é a palavra que eu achei. Então, eu vou continuar aqui, vou terminar de modelar aqui a massa, aí eu mostro pra vocês como é que ficou. Bom, então aqui, ó, já forrei a forma toda. Já forrei a forma toda, ó, no fundo e nas laterais, tão vendo? Tá? Aí agora, vou levar, vou levar essa massa pra assar no forno pré-aquecido. Já tô com o meu forno ali ligado já há quinze minutos, a cento e oitenta graus. Aí eu vou levar pra assar essa massa por dez minutinhos. Não é assar ela ficar dourada, não. Só dez minutinhos no forno, só pra ela firmar, tá? Dar essa liga do biscoito e da manteiga, tá bom? Então, vou levar ela pro forno pra assar nossa massa, tá? Eu mostro pra vocês depois. Então, gente, aqui está a nossa massa. Ficou dez minutos no forno e ela ficou assim. Só que aí, depois que eu tirá-la do forno, deixei meia hora descansando ali pra esfriar, pra ela ficar bem fria, tá? Deixei mais ou menos meia hora. Aí, pra gente começar a montagem da nossa torta, eu vou reservar a massa aqui do lado. E lembram, gente, daquele creme de leite fresco no começo e o açúcar? Eu coloquei os dois aqui, ó. Não batia ainda. Aí a gente vai bater agora, fazer o chantilly, pra gente montar a nossa torta. Deixa eu encaixar aqui. Pronto, encaixou. Aí, gente, o tempo de bater o nosso chantilly vai depender muito da sua batedeira. A minha batedeira, ela bate muito rápido, tá? Então, esse creme de leite fresco, fazer chantilly na minha batedeira, bate em torno de um minuto e meio a dois minutos. Aí você tem que observar o tempo da sua batedeira. Se sua batedeira for planetária, como essa minha aqui, que ela é planetária, vai bater muito rápido. Se sua batedeira for aquela de dois garfos, né? Aquela manual, ou... Também que encaixa, mas se você é dois garfos, você também tem que observar o tempo dela. Ela vai demorar um pouquinho mais. Mas no caso dessa planetária, ela bate muito rápido. Então, se você piscar o olho, na hora que for bater o seu chantilly com creme de leite fresco, se você não prestar atenção, seu chantilly vai virar manteiga. O negócio vai virar uma manteiga doce, né? Então, tem que prestar bastante atenção. Não pode sair, ah, vou dar uma olhadinha ali. Não. Tem que prestar atenção no chantilly. Porque chega no ponto muito rápido e passa do ponto muito rápido. Eu começo batendo aqui, gente, numa velocidade baixa, pra não espirrar o creme de leite, tá? Então, eu vou começar aqui na velocidade dois. Aí, conforme vai batendo, conforme eu vou observando que o creme de leite junto com o açúcar vai tomando a consistência, aí eu vou aumentando um pouquinho mais a velocidade. Mas eu bato depois só na velocidade média. Se bater na velocidade máxima, seu chantilly chegar no ponto de manteiga é assim no piscar de óleo. Então, eu vou batendo aqui na velocidade baixa pra média, já. Amentei um pouquinho a velocidade da minha batedeira. E aí, eu fico aqui observando. Aí, vou aumentar mais um pouquinho a velocidade. Ó. Agora, eu tô batendo na velocidade 5. A minha batedeira, ela vai até o 10. Então, eu tô batendo aqui na velocidade 5. E vou observar. E, no meio desse... Durante esse tempo, eu dou uma parada pra misturar, tirar as laterais que grudam nas laterais, pra ficar tudo muito bem misturadinho, tá, gente? Então, eu batendo aqui. Aí, eu vou me dar rapidinho. Chega no ponto muito rápido, muito rápido. Bom, aqui... Já bateu. Já chegou no ponto que eu quero. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Já tá no ponto chantilim. Então, se deixar passar desse ponto cremoso aqui, que ele tá agora, tão vendo? Ele vira manteiga. Então, aqui já tá pronto o nosso chantilim. Agora, vamos montar a nossa deliciosa torta pan-off. Ai, gente! Tô louca pra experimentar essa torta. Tirar a batedeira daqui, pra gente poder montar. Pronto. Aqui já trouxe... Aqui, deixa eu ver se não dá pra ver. Aqui dá pra vocês verem direitinho, né? Bom, pega a espátula, pra ajudar aí na montagem da nossa torta. Então, agora, eu vou colocar aqui, ó, na nossa massa. No ar, eu vou colocar o nosso doce de leite. Ó. Colocando aqui o doce de leite, tá vendo? Coloco todo o doce de leite. Use uma espátula aí, pra ajudar a tirar todo o excesso do pirex, né? Que a gente não pode desperdiçar nada, né, gente? Tá tudo muito caro. Então, temos que aproveitar tudo. Aqui, ó. Pronto. Já coloquei o doce de leite. Aí, com uma colher, eu vou ajeitar. Aqui, espalhando muito bem. Ó. Vou espalhando aqui na forma. Espalhando muito bem o doce de leite. Todo. No fundo de toda a forma aqui. Espalhando de forma que fique bem niveladinho. Na mesma altura. Tá? Aqui, ó. Vou ajeitar aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui por dentro. Aqui, ó. Ai, gente, fazer o doce de leite em casa vale a pena. Porque o sabor é o outro. É maravilhoso. Não é a mesma coisa que você usar o doce de leite industrializado, não. Tá? O sabor é maravilhoso, ó. Já espalhei todo o doce de leite aqui no fundo da minha massa. Agora, venho com as bananas. Vocês vão perceber que não cortei as bananas antes. Não gosto de cortar antes, não. Pra que elas não oxidem em contato com o ambiente, tá? Porque a banana, ela oxida muito rápido. Muito rápido mesmo. Então, eu deixo pra cortar na hora que eu vou montando minha torta aqui. Como eu falei pra vocês, eu tô com seis bananas dessa. Aí, vamos ver se vou usar tudo. Ou vai precisar de um pouquinho mais. Ou vai sobrar. Né? Aí, eu vou aqui. Vou mostrar como que eu gosto de cortar a banana pra essa torta. É... Eu gosto de cortar ela ao comprido. Ó. Corto no meio. Corto ela no meio ao comprido. É... Eu já testei cortar ela em fatias, tá, gente? Cortar ela em rodelas. Que dizem em rodelas. E eu não gostei, né? Dessa forma que eu corto eu acho que na hora que você vai cortar a fatia a fatia fica bem legal, né? E não desmonta com facilidade não, entendeu? Quando você vai cortar também que você vai colocar o garfo pra comer é... Fica melhor. Eu já testei as duas formas. Tanto em rodelas e essa forma aqui pra mim ficou show de bola. Essa forma é a melhor. A sua fatia fica bem mais equilibrada fica bonita na hora de cortar. Tá? Aqui não tem mistério. Você vai cortando as bananas e vai cortando vai descascando as bananas e vai cortando no meio. Tá? Às vezes tem um negocinho preto assim aí você tira, tá, gente? Não precisa deixar de colocar essa parte só você tirar aquela parte que você acha que tá com uma feridinha e tal aí você tira tá bom? Pra não desperdiçar. A gente quer fazer coisa de qualidade mas também sem desperdício tá bom, gente? Então, gente, ó já forrei por cima do doce de leite com a banana aqui, ó. Não tem uma ordem certa pra você colocar a banana, não. Você coloca do jeito que você quiser mas aqui eu coloquei cortei pela metade da banana e fui arrumando aqui. É, nessa etapa aqui que eu coloquei as bananas se você quiser você pode salpicar um pouquinho de canela em cima das bananas mas aqui no meu caso eu não vou fazer isso porque eu não suporto canela não consigo comer canela então e tem outras pessoas também que não gostam de canela que vão comer essa torta então o que que eu faço? Eu vou agora colocar o chantilly aí depois que eu termino de colocar chantilly aí no final de tudo eu salpico chocolate em pó 70% tá? e aí eu deixo o gosto da pessoa quem quiser quem gosta de canela ela salpica na hora de comer a fatia ela salpica a canela por cima, tá? Mas se você quiser colocar canela nessa etapa aqui fica à vontade que canela e banana é uma combinação maravilhosa, né? Aí agora, gente, ó simplesmente eu vou colocar todo o meu chantilly aqui que eu bati por cima da banana aqui, ó eu gosto de colocar desse jeito que eu acho mais prático e fica fácil também de espalhar esse chantilly em cima aqui da minha torta tá, gente? Fica bem legal vocês vão ver olha, essa torta é maravilhosa ah, uma curiosidade, gente alguém aí que está assistindo o vídeo sabe qual é a origem da torta banoffee? olha, a origem dessa torta aproveitar que eu tô ajeitando aqui e falar pra quem não sabe, né? a origem dessa torta é inglesa essa torta foi criada no ano de 74 na Inglaterra tá? num restaurante lá de um cara que agora eu esqueci o nome dele aqui é meio complicado falar o nome dele eu esqueci então só que ele fazia essa torta não com doce de leite ele fazia essa torta com caramelo por isso que se chama banoffee, né? combinação da banana com caramelo né? aí é isso e no Brasil como a gente sempre sabe né? com aquele jeitinho brasileiro os brasileiros começaram a fazer essa torta em vez de usar o caramelo começaram a usar o doce de leite e aqui pelo Brasil essa torta já é um sucesso total gente essa torta é maravilhosa façam aí que vocês vão gostar tá bom? e ela é leve ah tem uma particularidade minha eu tinha um preconceito com essa torta eu via essa torta a pessoa fazendo comendo e eu tinha preconceito falar essa torta deve ser muito doce sabe? por causa do doce de leite eu tinha esse preconceito até que uma cliente encomendou essa torta aí eu falei agora eu vou fazer uma pra mim né? aí fiz pra mim ai gente foi amor a primeira garfada essa torta é muito gostosa eu amei então gente aqui ó já espalhei todo o chantilinho por cima da nossa banana agora eu vou lavar essa torta pra gelar um pouco mais ou menos aí uma hora vou deixar ela mais ou menos uma hora na geladeira aí depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês e a gente cortar essa torta juntas juntos né? juntos desculpa juntos e daí a gente vê o sabor como é que ficou o sabor dessa torta tá bom gente? então até já então gente aqui está a nossa torta banoffee agora a gente vai desenformar ela tá gente? bom pra quem ficou até no final do vídeo falei que no final ia dar dicas valiosíssimas que eu não falei no decorrer do vídeo então daqui a pouquinho eu falo quais são essas dicas aqui pra eu desenformar vocês lembram que eu coloquei essa montei nesse aro removido tem fundo falso né? então pra desenformar ela de forma fácil o que eu faço? eu pego uma faquinha né? e vou passar aqui em volta da massa entre a massa e o aro porque essa massa ela gruda um pouquinho no aro então eu venho passando aqui pra ajudar a soltar pra soltar pra soltar a massa do aro pra na hora que eu for desenformar não quebrar minha massa que essa massa ela é muito delicada massa de biscoito né? e a manteigada ela é uma massa muito delicada então a gente tem que fazer com cuidado passando aqui a forminha que vocês estão vendo aí no vídeo né? então eu tô sentindo que a massa já já soltou aqui dou a volta toda aqui agarrou tentar passar a taquinha de novo pronto aí agora o que que eu faço? eu tenho aqui esse frasco aqui de palmito você pode pegar qualquer outro tipo de objeto aí na sua casa que te facilite na hora de você desenformar que você consiga apoiar o seu aro em cima aqui ó aí eu vou colocar aqui em cima desse frasco e ó levemente de baixo pra cima eu faço uma pressão eu pressiono aqui ó pra soltar aqui o meu aro que facilidade já desenformei aqui a minha torta gente se vocês estiverem escutando um barulho aí que tá tendo obra aqui na casa do meu vizinho e eu estou gravando calhou tudo ao mesmo tempo então não tem jeito a gente tem que se virar nos trinta né gente? mas aqui a nossa torta desenformada aí aqui eu vou deixar aqui na base do aro mesmo tá? eu vou deixar aqui em cima e lembram gente que eu falei no decorrer do vídeo que quando você termina de montar a banana você poderia salpicar um pouquinho de canela né? e no meu caso aqui eu não fiz isso porque eu não gosto de canela tem outras pessoas pra quem vão entregar essa torta que também não gostam de canela então pra agradar a todos o que que eu faço? nesse momento agora eu vou salpicar um pouquinho de cacau 70% e aí a pessoa que gosta de canela na hora que ela vai comer a fatia dela ela coloca a canela e todo mundo fica feliz né? então o que que eu vou fazer aqui agora? que eu vou salpicar com bastante cuidado tá gente? um pouquinho de aqui com a peneirinha é chocolate 70% de 70% pra cima eu prefiro porque aí não deixa a torta doce né? se você colocar é chocolatado se você colocar chocolate com menos porcentagem de cacau aí a sua torta vai ficar muito doce tá gente? eu prefiro assim esse chocolate com mais porcentagem de cacau aqui ó você vai colocando a gosto aqui não tem quantidade certa não pra você colocar é só você olhando mesmo e peneirando aqui o chocolate em cima eu gosto de peneirar tudo que é pó eu gosto de peneirar por quê? aí se tiver algum grumozinho ele já fica aqui na peneirinha tá gente? e a peneirinha também ajuda a espalhar melhor de forma uniforme o nosso chocolate aqui em cima dessa torta tá gente? aí ó gostei do resultado ficou show tá? então bom agora a gente vai cortar a nossa torta pra ver como ficou tá bom? gente então ó eu vou cortar pra gente poder experimentar ah eu queria falar um negócio pra vocês vocês estão vendo que minha torta tá marcada aqui eu marquei eu dei pausa no vídeo aí como eu vou colocar essa torta nessa embalagem aqui de porta torta que é de fatia padrão então eu preciso cortar a minha torta toda ela em fatias iguais pra que possa caber ali e aí o que que eu fiz pra conseguir isso? eu tenho esse marcador de fatia aí eu marquei aqui e já vou cortar as fatias vou cortar uma gente a primeira fatia ela nunca sai certinha certinha a primeira fatia sempre é o patinho feio tá? mas eu vou começar cortando a primeira fatia com uma faca pra ela me ajudar nesse processo eu vou cortar aqui depois eu posso cortar o resto com uma espátula mas aqui a primeira fatia eu vou cortar com essa faca tá bom? aí eu venho aqui gente façam essa torta que ela é maravilhosa aqui é um sucesso eu já tô viciada nessa torta conheço um monte de gente aí também que está vendo o vídeo que já tá viciado na torta tá? nessa torta aí aí eu vou tentar tirar com a espátula tá gente? a primeira fatia ela nunca sai certinha vamos ver se eu consigo tirar certinho essa daqui mas nunca sai certo a primeira fatia vamos ver se eu consigo esse feito hoje ai caiu não falei? ah falei falei que não sai certo e aconteceu vou tentar tirar o resto aqui não vou chorar águas derramadas não deixa eu tirar com esse garfinho aqui essa banana vem pra cá fica bonitinha né? nossa fatiazinha aqui ó pronto olha só vou mostrar pra vocês de perto olha como fica a fatia gente deixa eu virar pra vocês terem ideia olha dá pra ver a massa dá pra ver a banana a banana e o chantilly tá? é muito legal deixa eu levantar aqui com a espátula pra vocês verem vai levantar aqui é como é que fica a torta fica muito linda gente vale a pena vocês fazerem aí tá? gente então olha só olha esse aqui como é que ficou a nossa torta ó ai quase cai gente aqui ó olha que situação vamos ver a garfada que sai que eu vou chegar bem pertinho da câmera aqui ó hum ó ai gente que situação esse momento ninguém gosta né? mas ó vou experimentar viu gente pra ver como é que ficou a nossa torta olha gente o creme a banana doce de leite hum 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 mais uma garfada hum não deu pra sentir direito ainda não hum pretexto gente pra comer outra fatia outro pedaço hum 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 gente essa torta tá uma delícia tá muito gostoso gente tá muito bom então faça aí pra sua família faça pra vender faça pros amigos quando for a gente visitar que você vai fazer um bom sucesso gente eu falei que no final ia dar dicas preciosíssimas pra quem assistiu o vídeo até o final né então primeiro a primeira dica que eu não falei durante o vídeo depois que eu tirei a massa do forno e eu levei a massa por meia hora no freezer tá gente por meia hora pra essa massa ela ficar mais rígida criar mais consistência pra gente poder colocar o nosso recheio e a massa não absorver o recheio tá gente e segunda dica depois que eu coloco o chantilly na nossa na nossa torta eu deixo a torta de um dia pro outro só no outro dia que eu corto a torta por exemplo eu fiz essa torta ontem deixei na geladeira aí sou hoje que eu estou cortando a torta porque se eu tivesse cortado ontem a nossa fatia não ia ficar perfeita ela ia desmontar porque não tinha dado tempo do doce de leite segurar ali a banana e o chantilly também firmar então ia ficar aquela coisa mole caindo a fatia desmontando então esse esse processo de deixar a torta de um dia pro outro é muito importante pra que você tenha uma fatia muito bonita principalmente até porque eu vou colocar naqueles porta-tortas né então tem que ser uma fatia bonita pra poder entregar pra pessoa uma fatia inteira tudo direitinho e lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo tudo que eu usei pra fazer essa torta tá gente e outra coisa também gente não se esquecendo curte aqui o nosso vídeo mãozinha pra cima aí pra ajudar o nosso canal se inscreva aqui toca aí no botão de se inscrever se você não for inscrito ainda toca no sininho pra você receber todas as notificações de toda vez que a gente for colocar o vídeo aqui no nosso canal tá bom gente e muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo por hoje é tudo e eu fui obrigada 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 tchau 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 tchau